E aí galera do meu canal, então é o seguinte, muitas pessoas pediram dicas pra aprender a mirar, então eu vou passar um treinamento hoje pra gente dar uma aprimorada na nossa técnica de mirar a bola e acertar o tiro aí, acertar a tacada. E assim, eu gostaria de pedir aqueles carinhos espertinhos, que eles comentem, tá? Aqueles caras que eles acham espertinho, que eles vão fazer os mesmos treinamentos que eu, e eles só pegam e botam a bola e batem e jogam, tá? Eles não vêm, eles não pegam o giz e marcam a mesa e vão lá e põem a bola, e vão lá e dão aquela última calibrada, sabe? Porque eu já vi, muitas pessoas me mandaram vídeos dizendo que, vou dar um exemplo, o vídeo do bolão na reta, fechando a partida com o bolão na reta, uma bola impossível. Cara, se o bolão tá na reta, é impossível, ele não vai ter outra trajetória, ele vai cair, tá? Ele tá na reta aqui, você vai bater aqui, não tem outro jeito, ou é pra trás ou é pra frente, se for pra frente ele cai, se for pra trás, depende do efeito que você dá do bolão pra definir onde ele vai parar. Então não vem com essa aqui, ah, eu bato seguindo, tá? Bato seguindo nada, cara, no máximo vai dar dois biques e você vai fazer uma cagada. Você vai sair daquela situação na cagada, tá? Então hoje, mesma situação aqui, tá? Os caras, aí quem for fazer em casa esse exercício, por favor, pega o giz e marca a mesa, tá? Pra ficar sempre igual, pra você pegar memória daquilo, tá? Não adianta você pegar uma bola aqui, pôr ela na reta e depois você vir um pouquinho mais pra cá. É diferente, cara, muda tudo. Um dedo aqui, ó, um dedo da jogada já muda totalmente a força, totalmente o efeito, totalmente a direção onde você tem que bater. Então, pra você aprender realmente a mirar, você tem que bater sempre do mesmo local, tá? Fica a dica aí pro pessoal. Vou dar um pausa. Então, então, o exercício aqui é o seguinte, eu ponho uma bola bem no centro da mesa, tá? E o bolão aqui é uma distância de 25 centímetros, aqui, ó. O palmo aqui, ó. Dela. Retinha com a caçapa aqui, retinha lá, tá? Vem aqui, calibra bem aqui, ó. Esteja bem na reta. Agora eu vou pegar os espertinhos, tá? Por quê? O exercício aqui é o seguinte, eu tenho que matar a amarela lá embaixo e fazer o bolão cair junto na mesma caçapa, tá? Então, você vai ter que calibrar aqui, ó. Bem exato o bolão, tá? Vem aqui, ó. Beleza. Conseguiu matar a primeira vez? Beleza. Mata ela três vezes. Faz esse exercício três vezes aqui, ó. Mata lá embaixo três vezes. Terceira vez, galera. Lá embaixo. Tudo junto, ó. Seguindo. Então, galera, eu disse só três tacadas, matei três tacadas. Não foi, minha câmera, né, lá? Foi. Eu tô fazendo cortes, por quê? Porque o bolão tá caindo lá e ele demora pra tirar, tá? Então, ó. Matou três vezes lá embaixo, ó. Dá um coisa pro lado aqui. O pessoal vem. Vem aqui do lado aqui, ó. Filma a distância aqui, ó. Fez daqui. Marca aqui, ó. Mais pra trás aqui, ó. Vai lá de novo. Mesma situação aqui, ó. A linha bem certinha aqui, ó. Tem que matar tudo lá embaixo, hein? Ó, alinhou. Não posso? Acabou apertando. Pegou? Pegou, pegou. Tá gravando? Tá. Agora tá gravando? Mesma situação. Mata daqui três vezes, mata daqui três vezes, mata daqui três vezes, tá? Essas três distâncias. Na mesinha. Na mesinha. Não tem que ser muito mais. Fez aqui. Vai pro lado de lá. Fez lá de lá. Vai pro lado de lá. Fez lá de lá. Faz pro lado de cá. Esse é um exercício que parece bobo. Mas ele vai aprimorar muito você. Por quê? Porque você vai ter que... Além de você ter que ter a tua mira correta, você vai ter que aprender a alinhar aqui certinho. E aí, galera. Então, acabou... Acabou terminando a bateria do meu celular e eu não consegui acabar o vídeo. Mas eu consegui acabar o exercício. Tá? É o seguinte. Por que que vocês têm que matar essas bolas daquela forma? Porque muita gente vai dizer... Ah, mas na hora do jogo os rater aí vão reclamar. Eu sei. Sempre vai ter gente que vai reclamar. Ah, mas eu não vou conseguir fazer... Eu não vou poder na hora do jogo botar essa bola na reta. Gente, eu sei disso. Tá? Mas se você botando o bolão na reta, você vai identificar quando isso acontecer com você. Você vai... E você vai aprimorar tanto o seu alinhamento como o seu jogo. Você vai perceber quando estiver realmente na reta e você precisar dar uma seguida. E não poder dar uma... Desculpa. Você vai perceber que está alinhado na reta e não vai poder dar uma seguida. Você vai ter que dar uma seca. Vai ter que puxar ou parar o bolão até. Então, assim, ó. É um exercício muito bom, tá? Para aprimorar a mira, tá? Porque você tem que ter 100% ali. Se você não for 100% naquilo ali, você erra. Pode ver. Teve uma jogada ali que eu errei porque não estava 100%. Porque eu não alinhei correto. Eu vi no vídeo depois. Eu olhei lá o bolão com a caçapa de trás. Ela não estava alinhada. Eu não vi ali na hora e joguei. Errei. Então, se você não tiver 100% ali, você não vai acertar. Não vai ter como você esconder a sua técnica. Se você não conseguir fazer isso ali, você não vai conseguir evoluir. Tenta fazer isso aí. Erra, erra, erra. Erra várias vezes até você conseguir fazer. Beleza? Bom treino a todos e bom jogo a todo mundo aí. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí